As discussões do fórum envolvem poder público, desportistas, autoridades e população em geral objetivando repassar instruções para o desenvolvimento de ações esportivas e combate às drogas Mais de 80 secretários estão presentes hoje aqui faz com que a gente tenha certeza de que o trabalho, através da troca dessas experiências, possam fluir melhor Além das palestras, o fórum de esportes inclui ainda cursos nas mais diversas modalidades esportivas Inauguração de pista de atletismo e uma competição de basquetebol entre cadeirantes No evento, o representante da ADFIC, Associação dos Deficientes Físicos de Caxias É o início de um novo tempo em Caxias para as pessoas com deficiência Autoridades esportivas da capital do estado e nacional também marcaram presença Então o primeiro momento é para nos conhecermos e o segundo momento que eu acho mais importante é trocarmos experiências compartilharmos as boas experiências No sentido de aproximar a Secretaria Nacional do Ministério da realidade do esporte, do lazer, da recreação de cada um dos municípios, na dimensão da infraestrutura, dos seus programas e das ações do governo federal que podem ser replicadas em cada uma dessas cidades E quem ganha com isso é a população e os desportistas Eu acho que é a melhoria para os atletas caxiense A solenidade de abertura contou com a participação do presidente da Embratur, prefeito municipal e deputada Cleide Coutinho Hoje um dos principais instrumentos de promoção turística que existe no Brasil é a realização de eventos esportivos Por isso nós temos tido uma parceria constante com o Ministério do Esporte A associação entre a Embratur, Ministério do Esporte, outros ministérios para que primeiro a Copa do Mundo, a Olimpíada, a Jornada Mundial da Juventude, a Copa das Confederações ocorram com sucesso Estão presentes vários secretários municipais do esporte de várias cidades Estão presentes muitos prefeitos, deputado federal, deputado estadual Então eu só posso, deputado Simplício também que é federal Flávio Udino que é a figura grande desse grande evento Tem um representante do Ministério do Esporte, doutor Vicente E doutor Adel promoveu esse grande encontro que com certeza vai trazer para a gente novidades vai trazer para a gente parceria e é isso que nós queremos, uma parceria de verdade O esporte é importante, é um instrumento social poderoso através do esporte a gente tanto previne que jovens entrem no mundo das drogas como também a gente pode tirar Então é muito importante para a região do leste gigantesco Mimo Mimo